Seja bem vindo ao meu canal, o ponto do link, hoje vou estar deixando esse link de mais um sonho pra vocês galera Espero que vocês tenham curtido no meu canal, se puder se inscreva nesse comentário pessoal E até o próximo vídeo galera, e vamos lá! Eu sei que dói, eu sei que dói, mas aguenta a vida que é só mais uma noite, isso vai passar, vai passar eu O que será que significa sonhar sempre com a mesma pessoa? Bom pessoal, é isso que eu vou estar falando hoje, a interpretação será diferente se for uma pessoa conhecida ou desconhecida Não é necessário que o sonho seja um pesadelo para que acorde agitado e angustiado Acontece quando você sonha sempre com a mesma pessoa, um sonho que tem muita noite, no qual uma pessoa conhecida ou desconhecida olha ou fala consigo O que esse sonho quer dizer? É isso que eu vou estar falando hoje pessoal Sonho recorrente com a mesma pessoa, não importa qual realista seja o seu sonho, todo ele tem um significado Pois sonho recorrente refere-se, na maioria dos casos, a questão não resolvida, a sua preocupação e ao seu medo Algo não está por resolver na sua cabeça, embora ainda não tenha identificado E esse sonho recorrente em que ver sempre a mesma pessoa, só piora a inquietação Sonhar sempre com a mesma pessoa é um tema com diferente interpretação De acordo com o que essa pessoa está fazendo o seu sonho e dependendo também de quem é Isso porque pode sonhar com um estranho sempre ou mesmo, mas desconhecido para ser Então o significado do sonho é o medo em abraçar novidade É um sonho que acontece antes de começar uma nova etapa da vida Quando você sempre sonha com um desconhecido estranho Significa que você está tendo medo de encarar coisas novas em sua vida, novidades novas E aí talvez você sonhe com um desconhecido estranho e talvez você sempre sonhe com a mesma pessoa Porém você não conhece Pode também acontecer que a pessoa com quem se sonha seja uma pessoa conhecida Geralmente é um sonho com um membro da família ou com um casal Deve prestar atenção ao sonho porque ele fala de um sentimento de inferioridade De culpa em relação a essa pessoa Verifique-se a sua autoestima quando tem esse tipo de sonho recorrente com a mesma pessoa Porque talvez esteja a deixar os outros influenciar demais em sua vida Ao analisar o significado desse sonho com a mesma pessoa Deve também levar em conta o que essa pessoa faz Normalmente a pessoa simplesmente olha para você Observa rapidamente e se torna um pesadelo para você E esse sonho fala da sua insegurança na sua vida Se a pessoa fala consigo sempre a mesma pessoa Acorde e preste mais atenção ao que te rodeiam Também esse sonho fala de pessoas que talvez Eles podem estar sempre olhando para você No sentido de que existem pessoas Se for uma pessoa desconhecida Vamos comparar que talvez existem pessoas próximas Que estejam na vida realmente observando Talvez podem ser pessoas que queiram fazer seu mal Quando é uma pessoa desconhecida e você não sabe quem é Mas igual havia falado no começo Também pode estar ligado ao seu medo De superar algum tipo de coisa na sua vida Tá pessoal? Apertem a curtir desse vídeo Pudê pode deixar seus comentários E até o próximo vídeo